O que eu tenho a dizer é que ele não devia tomar tantos comprimidos. Faz-lhe mal. Eu falo por experiência própria porque eu adorava aquelas pastilhas de vitamina C e feverxentes e tive de parar, aconselho do meu médico. E, acreditem, não foi fácil fazer isso. Ele disse, José, para. É melhor parar-se porque senão ficas viciado nisso e estragas a tua carreira. Por acaso é curioso porque eu também gosto imenso dessas pastilhas e feverxentes de vitamina C e o meu médico disse-me que eu até podia continuar a tomá-las. Aliás, só para mostrar a problema nisto que ele não é o dono da verdade, eu vou a tomar numa pastilha dessas agora mesmo.